O governo do Paraná, por meio da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, em parceria com a Sanepar, iniciou a quinta fase do projeto Caixa de Água Boa, que irá atender mais de 2 mil famílias em situação de vulnerabilidade social em 100 cidades do Paraná. Até o momento, essa é a maior etapa do projeto em número de famílias e municípios atingidos. Com essa nova fase, chegará a 7,5 mil o número de famílias beneficiadas em 245 municípios. Nas quatro fases anteriores, o projeto atendeu 5,5 mil famílias em 145 municípios. Todas as cidades atendidas nesta nova etapa estão recebendo o projeto pela primeira vez. O projeto faz distribuição gratuita de caixas de água e kits de instalação, além de destinar mil reais por família contemplada. Nas primeiras fases, foram investidos 5,5 milhões e mais 2 milhões serão aplicados nesta quinta etapa. As cidades que serão atendidas pelo projeto são aquelas de porte 1, ou seja, que tenham até 20 mil habitantes. E também de porte 2, de 20 a 50 mil habitantes, seguindo a classificação dos suas, e que tenham um contrato ativo com a Sanepar. Aqui na região sudoeste do Paraná, serão contempladas nesta primeira etapa, municípios como Bela Vista da Caroba, Ampere, Bela Vista do Paraíso, Capanema, Chopinzinho, Dois Vizinhos, Mariópolis, Nova Prata do Iguaçu, Planalto, Realeza, Salto do Lontra, São João, São Jorge do Oeste, Saudade do Iguaçu e Vitorino. O projeto iniciou de forma pilota em 2017, atendendo 500 famílias e 9 municípios até 2018. A partir de 2019, a iniciativa passou por uma grande ampliação e reforço no número de contemplados. Já na segunda fase, de 2019 a 2020, atendeu 1.700 famílias em 70 municípios. 雪ia 3.700 famílias em 00.000.000.000.000.000.000 bueno na 2020,